Então o laser Lavian é um laser de túlio, ele tem alta afinidade pela água e ele faz como se fosse uma varredura. Então ele é indicado para tratamento de manchas da pele, para arrugas finas, ele dá um aspecto melhor, para uma firmeza da pele, diminui os poros dilatados, que é uma queixa bem comum no consultório. Então alguns chamam ele de BB Laser, porque ele dá um aspecto como se fosse uma maquiagem, um BB Bloom na pele, então deixa ela mais uniforme. Ele também pode auxiliar no tratamento, complementar o tratamento do melasma e da queda capilar. É um tratamento com baixo downtime, pode ser usado em todos os tipos de pele, então tanto pele mais clara quanto pele mais escura. E o bom dele é que o retorno das atividades, você pode retornar as atividades complementares normalmente, sem precisar de um tempo de recuperação muito prolongado, ao contrário de alguns outros tipos de leis. Em geral é um procedimento pouco doloroso, a gente aplica o anestésico tópico cerca de 20 a 30 minutos antes do procedimento e durante pode sentir uma sensação de leve formigamento. Tchau! 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 Obrigado.